Música Boa tarde, dentro de instantes tem início a 44ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E o grande expediente de hoje está bastante extenso. Há 95 itens, entre eles 79 requerimentos, além da leitura e deliberação de 16 projetos de lei. Já na ordem do dia, há 20 itens e 15 deles já tem os pareceres das comissões permanentes aqui da casa e podem ser votados em plenário aqui pelos parlamentares. Há um projeto de lei de Novinho Brasil, do PTN, que cria a ouvidoria digital no município de Guarulhos. Há também um projeto de Dr. Vitor, da farmácia, do PROS, que prevê a criação de estacionamentos de bicicletas em espaços públicos da cidade. Esses dois projetos já foram aprovados numa sessão anterior e hoje voltam para a pauta para ser discutido novamente pelos parlamentares e serem aprovados ou não, mais umas vezes, pelos vereadores, só para depois irem à sanção ou veto do prefeito. Tudo isso você confere ao vivo com a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legenda Adriana Zanotto 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 Que a cidade de Legenda Adriana Zanotto 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 No hospital Pimentas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto